200 Milhão de Terra 200 Milhão de Terra Fala com o feiticeiro Que fez uma indicação Procure o Ori Sousa Ele encontra a solução O estanceiro ironizou É difícil acreditar Eu e mais oito peões Não conseguimos pegar O feiticeiro falou Com grande convicção Se ele não conseguir Esquece o teu garanhão O estanceiro confuso Seguiu orientação Falou com o Ori Sousa Pra pegar o garanhão Chegou para o Ori Sousa Falando e dando risada Hoje eu vim até aqui Oferecer uma empreitada Pra pegar o garanhão Que está junto com a manada Pode fazer o teu preço Eu topo qualquer parada O Ori Sousa respondeu Aquece em exploração Por ser cruzeiro será Entregue no teu galpão O negócio está fechado Escolha os companheiros O Ori Sousa respondeu Eu já tenho os meus parceiros O Ori Sousa respondeu